pela sua eleição e a sua nomeação para a Procuradoria, a chefe da Procuradoria Geral do Estado, Procuradoria de Justiça, perdão. Então, sucesso na sua missão, espero, então, continue com esse brilho sempre na compreensão, no diálogo, e os diálogos institucionais são importantes também e pessoais. De minha parte, então, sucesso nesse novo desafio na carreira de Vossa Excelência. E eu concedo a palavra, então, ao eminente desembargador São Bélio Evangelista, que manifestou o desejo de... a todos os embargadores presentes para se manifestarem. O Tribunal São Bélio, por favor. Senhor presidente, é para cumprimentá-lo, dizer a satisfação de revê-lo, cumprimentar a desembargadora Denise Bonfim, dizer da alegria de ter conosco a desembargadora Eva, decano do Tribunal, integrante da Primeira Câmara Civil, desembargador Elcio Mendes, nosso corregidor-geral, e nos dá o prazer e a honra, nos dão o prazer e a honra de aqui comparecerem para que os nossos trabalhos não tenham solução de continuidade. Eu quero registrar, senhor presidente, deixar registrado os meus parabéns, meus cumprimentos ao procurador de justiça, Danilo Louvizar, pela sua eleição, pela classe e a sua escolha pelo chefe do poder executivo. Augurar que Vossa Excelência tenha êxito nessa missão tão nobre, que é dirigir o Ministério Público do Estado do Acre. Às vezes eu brinco que não tive essa alegria de um dia ser procurador-geral. Fui corregidor, mas não fui procurador-geral. Mas o Ministério Público está em muito boas mãos, doutor Danilo, tendo Vossa Excelência como procurador-geral, e o doutor Álvaro como corregidor-geral do Ministério Público. Não sei se já houve a aclamação, mas a notícia que nós temos é que será por aclamação. O cumprimento também o defensor público Gilberto. Vejo aqui que estão presentes os advogados Silvano, Maxwell, Jason. Cumprimento o Vinícius, nosso secretário. Eu não sei se eu já posso colocar, senhor presidente, a questão, ou se eu espero os demais colegas se manifestarem. Não, vamos colocar logo, senhor presidente. Coloca, senhor presidente, por favor. Senhor presidente, no item 12 da pauta, é um habeas corpus, do qual eu sou o relator. Nesse habeas corpus não tem a participação de Vossa Excelência. Vossa Excelência se afastou. Iremos atuar nele. Eu, a desembargadora Denise e a desembargadora Eva. Isso é um habeas corpus, é o habeas corpus mais antigo que eu tenho comigo. Eu coloquei pauta para julgamento, mas agora, pela manhã, foram protocolizadas duas petições. Uma em que o advogado pede a retirada de pauta. Essa aí, eu não teria problema nenhum em decidir agora. Certo. Mas tem uma outra em que ele opõe uma exceção de suspeição nos autos contra o procurador Danilo. Eu não tive tempo de examinar. Então, desembargadora Denise e desembargadora Eva, já que isso é um habeas corpus já cheio de incidentes, eu vou pedir a compreensão de Vossa Excelência para retirar, eu vou examinar essas duas petições e, oportunamente, eu colocarei em pauta ou darei uma decisão monocrática. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela compreensão. Eu queria, já que eu estou presidindo, eu gostaria de ouvir as duas colegas. Pois não. Então, conceda a palavra. O senhor já está presidindo. Eu passo a palavra. Eu apresento a Vossa Excelência. Pois não. Desembargadora Denise, o que acha? Perfeitamente. Eu acompanho integralmente o seu entendimento. Com relação a esses pedidos, não há como levar julgamento sem Vossa Excelência, analisá-los e decidir. E é isso. Eu também já gostaria de dizer da satisfação da desembargadora Eva estar aqui conosco, uma civilista que, entre nós, sempre, né, desembargadora, mais na área civil, sempre, mas com a gente aqui, sempre fazendo, quando ela vem aqui, ah, não, nos processos, deixa eu me falar, nos processos dos adolescentes na Câmara Civil, como ela faz justiça lá nos processos de câmaras, de adolescentes na Câmara Civil. Então, é isso, desembargadora. Seja bem-vinda à nossa Câmara. E queria já lhe dizer que assim que terminar essa Câmara, eu vou lá para a nossa, para a sua lá, tá bom, Câmara Civil? Muito obrigada. Bom dia. Deputado da Eva, por gentileza, durante o manifesto. Senhor presidente, senhor presidente, minha advogadora Denise, agradeço as palavras generosas. Senhor mesmo, quando a senhora se refere ao fato de ser civilista, eu me recordei que foi o único cargo que eu não que eu não exerci no Tribunal de Justiça, nessa longa trajetória, foi de presidente da Câmara Criminal, justamente pelo preconceito de ser civilista. Teve isso? Não acredito que teve isso, desde a Eva. Mas integrei esta Câmara, integrei, e cheguei a agradecer das minhas convicções. Deputado do Edson Mendes, eu desejo renovar a alegria, deputado do Samuel, desejo renovar a alegria pela presença do doutor Danilo Novisaro. Danilo, eu penso que a sua vitória é um coloamento de toda a trajetória daquele jovem que eu conhecia há alguns anos no concurso para professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do Águia. E eu tenho acompanhado todos esses anos e sei o quanto o tempo de Deus ele é extraordinário. O senhor foi escolhido, renomeado, exatamente no tempo que ele era reservado, porque não adianta atropelar o tempo. O tempo é dele. Muito sucesso. Creio que o senhor, com o seu espírito de humanidade fará o melhor pela Procuradoria Geral e Justiça e pelo Ministério Público do nosso Estado. Senhor presidente, eu estou totalmente de acordo, com a proposta de Vossa Excelência, pela retirada do processo de pauta em razão dos incidentes ocorridos. Incidentes ocasionados pelo peticionamento a que refere Vossa Excelência. Muito obrigada. É um prazer imenso em retornar à Câmara Criminal. E não venho mais e não sou mais convocado porque tenho uma filha procuradora de Justiça que atua com muita intensidade na Câmara Criminal e isso me impede. Mas me impede no bom sentido pela alegria que minha filha integrou ao Ministério Público justamente o ser lindo e isso. Muito obrigada. É uma honra a presença de Vossa Excelência com a sua dedicação ao Judiciário e trazendo sempre luz para a nossa justiça e nossos julgados. Muito obrigado, desembargador. Desbargador Pedro Elcio Mendes. Quero desejar um bom dia ao nosso presidente, ao desembargador Pedro, ao desembargador Samuel, à desembargadora Denise, à nossa decante desembargadora El que tem mais de 30 dias. Desejar um parabéns ao nosso doutor Danilo Luzaro que Deus abençoe a sua então nobre missão e terá a partir do mês de Janeiro do ano todo. Deus me abençoe. Quero desejar também um bom dia ao doutor Joel, pelo menos às pessoas que eu vejo na minha tela, nesse momento, caso eu não faça a missão a algum dos colegas, eu peço que eu vejo ao doutor Marcos e ao doutor também um bom dia ao nosso servidor, ao Vinícius. Quero desejar um bom dia a todos e à disposição do nosso presidente para o início dos trabalhos. Eu então vou ouvir o doutor Danilo. doutor Procurador da Rio por gentileza. Excelentíssimo desembargador Pedro Ranzi, presidente dessa colenda da Câmara Criminal, eu preciso de agradecimento por essa oportunidade de fala. Meus cumprimentos também aos excelentíssimos desembargadores. Vou começar pela nossa decana do Tribunal, desembargadora Leva, desembargador Samuel, desembargadora Denise, desembargador Elfim Mendes, aos colegas advogados, doutor Gilberto, doutor Silvano, doutor Jason, doutor Maxwell e ao nosso imposto e servidor Vinícius, bem como ao público aqui presente. Eu gostaria de externar também os meus agradecimentos pelas palavras carinhosas a mim dirigidas. Tenho certeza que usarei todos os esforços possíveis para desembargador nessa nova missão que irei cumprir a partir do final de janeiro. E gostaria também de deixar registrado que a desembargadora Elfim é responsável por eu estar aqui hoje, né? Porque foi a primeira pessoa que eu conheci no mundo jurídico aqui no Acre, seis meses depois de ter concluído a faculdade, vim para o Acre, com um sonho, um sonho certamente movido também pela paixão, pelo coração, né? Porque a minha esposa é daqui e naquela oportunidade que eu agarrei com todas as forças foi o concurso de professor da Universidade Federal do Acre. E a desembargadora Eva foi a presidente desse concurso, conduziu esse concurso com extrema maestria, com tudo que ela faz na vida e eu hoje sou fruto disso, né? desse momento da vida que às vezes eu chamo de destino, né? Mas que certamente a minha vida cruzou com a vida da desembargadora Eva e com a vida de tantos dos senhores aqui presentes, né? Em determinados momentos. Então, sou muito grato por essas oportunidades que a vida me conferiu, pela vida que eu tenho aqui no Acre, por toda essa praia para o canal e eu tenho certeza que o meu diálogo em cima do canal será sempre aquele mais aproveitoso possível e deixo apenas registrado aqui esse simples agradecimento que, obviamente, não pode cumprir a imensidão da gratidão que eu tenho em relação a todos os senhores e a vossa excelência. Então, eu tenho certeza a deliberação então, senhor presidente, desculpa, só porque nesse HC tem sido suscitado muitos incidentes. Eu não vou ouvir o procurador Danilo tendo em vista que uma das petições é referente a uma exceção de suspeição contra ele. Então, Vinícius, nós vamos fazer constar na certidão que o processo foi retirado de pauta tendo em vista as petições juntadas aí você vê aí as folhas, não? As folhas na manhã de hoje, tá bem? Ok, presidente. Ok, eu agradeço então a compreensão e aduncio para julgamento o processo do 003, 604, o advogador Elson, o relator, a advogadora Aliane, palavra com a vossa excelência, né, advogador Elson. Presidente, gostaria, peço permissão para me retirar. Pois não, excelência, com muita honra. Bom trabalho a todos. pela colaboração. Obrigada, obrigada. Obrigado, Elson. Bom dia, presidente. Eu indago a ilustre patrona se dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência, dispensa. doutora Aliane. Sim, excelência, dispensa. Uma palavra, excelência. Então, você é a palavra do doutor Danilo Lovisar, né, que é a ordem, né, excelência? Emente, procurador Danilo, com a palavra, por favor. Excelentíssimos senhores embargadores, excelentíssima doutora advogada, Esse é o item 1, né, da pauta, né? Positivo. Exatamente. Trata-se de uma apelação proposta pelo réu Ivan Brito de Souza, em que a imputação contra o réu é de traque de drogas e associação para o traque. Pretende a defesa através do apelo o pleito absolutório, quanto ao delírio do artigo 35 da lei 11.343, ou seja, associação para o traque. O entendimento da defesa sustentado pela nova defesa é no sentido que não há provas suficientes que demonstram a associação para o traque. Eu me posicionei, né, o parecer de minha lágrima, em sentido contrário, que explodiu a explanação ao longo do parecer, quanto à demonstração dos elementos probatórios e do conjunto probatório harmônico no sentido de demonstrar com clareza tanto o crime de tráfico quanto o crime de associação para o narcotráfico. Então, no meu entender, de acordo com a manifestação lançada no parecer, as provas ali devidamente esmulsadas, existem elementos suficientes para a condenação, para que seja mantida a condenação por associação para o narcotráfico. pleiteia-se ainda a aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4, no entanto, de igual forma no parecer, demonstrei os requisitos exigidos na lei para a obtenção desse benefício que estão demonstrados, razão pela qual entendo que não cabe o acolhimento da privilegiadora. Então, o ânimos associativo de caráter jurador estável para que não faz não há elementos que justifiquem a concessão do privilégio, do tráfico privilegiado e entendo que a condenação deve ser mantida com relação ao réu Ivan Brito. Há uma outra apelação do réu Jorge Veiga de Félix também sobre a lei de imputação de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As provas estão demonstradas nos autos e um relatório que está muito bem detalhado. O veículo utilizado para o tráfico que era o veículo desse Jorge, esse porcaúcho. Há toda a demonstração dos encontros que eram realizados entre o apelado e os demais integrantes dessa associação criminosa e obviamente de igual forma entendo que não é cabível o apartamento da condenação nem como a privilegiadora que se pleiteia do tráfico e o exato também não está preso ou devidamente demonstrado. Tem um outro apelo defensivo do réu José Rony da Silva que sustenta as mesmas teses e de igual forma estou rechaçando que eu não vim apresentar o parecer. Então de forma bem sintética o Ministério Público estou ratificando de uma obsessão a manifestação que foi lançada no sentido de conhecimento e desse provimento que apenas um provimento parcial em relação a Jorge da Veiga e Michel com relação a fundamentação que foi lançada para a circunstância judicial da culpabilidade eu entendi que na sentença a motivação apresentada não era suficiente para justificar a negativação. Então o motivo apresentado pelo maestrado sentenciante para negativar essa culpabilidade no meu sentido não se encontra apropriado e por essa razão eu me manifestei pelo deporte dessa circunstância judicial apenas isso com relação ao réu do óbito. Então é essa manifestação do Ministério Público. Muito obrigado procurador Danilo conselho do lado do desembargador Elcio para o lançamento do seu voto. A doutora Aliane vai falar sustentação também, né doutora? Vai falar sustentação. Então a palavra a doutora Aliane com a palavra. Obrigada. No prazo regimental. Meus cumprimentos à Câmara Criminal na pessoa do desidente do Pedro Ranzi. Cumprimento também os nobres desembargadores do doutor Samuel do doutor Elcio a doutor desse caso. Trata-se de apelação no caso do apelante aqui o Ivan Brito o qual foi redesignado como advogada dativa. Apelação é no sentido de reformar a sentença dada em primeiro grau a qual condenou Ivan nos crimes de tráfico e associação para o tráfico há oito anos e quatro meses em regime fechado. Excelência, a defesa ela vem aqui explorar a reforma da sentença de primeiro grau no seguinte sentido da absolvição em relação à associação para o tráfico tendo em vista as provas ali colhidas no primeiro instante dos autos do procedimento no qual os policiais ouvidos em sede de delegacia e também em juízo o Paulo André e o Tiago eles foram claros a informar que a denúncia foi anônima e daí eles passaram a fazer uma investigação nessa investigação o alvo era o Jorge e o José não o Ivan e ele na medida que ele foi averiguando vendo onde eles se encontravam e tudo mais encontraram uma certa vez o Jorge indo à casa do Ivan e daí ele através das investigações verificou que no dia do flagrante do Jorge e do José eles estavam trazendo drogas quando foi feita a barreira e ali houve a abordagem o Ivan ele fugiu o Jorge foi preso como já havia uma investigação eles foram no local onde o Jorge estava e também o prenderam o que a defesa traz aqui excelência é que no decorrer dessa investigação não restou comprovado que o Ivan estava associado ao Jorge e ao José para fins de cometer tráfico ele mesmo em sede de juízo em delegacia ele afirmou que realmente estava transportando as drogas que ele fez a pedido do Jorge que esse estava foi lá perguntou se ele não queria fazer esse transporte e ofereceu para fazer esse transporte ele disse que na época estava desempregado e tinha pego o dinheiro emprestado e estava sofrendo ameaça por conta disso aceitou e aí vem a situação que na abordagem ele conseguiu fugir e não recebeu pelo transporte contudo as denúncias as ameaças continuaram sendo feito sendo feito contra ele e ele traz a informação que a mulher do Jorge teria assumido esse comércio e ela tinha o procurado para fazer novamente um transporte para ele receber o que tinha perdido e então pagar a dívida foi o que ele aceitou e aí foi preso em flagrante contudo não tem o liame dessa associação de que ele estava fazendo reiteradamente o meio de transporte como vida e como tráfico e aí por isso a defesa vem requerer aqui a absolvição em relação à associação do tráfico em seguida a defesa também ela ela vem requerer reconhecimento do tráfico privilegiado porque dentro do processo não restou comprovado que ele se dedicava a atividades criminosas juntamente com Jorge ou José ou outros que ele a quantidade de vezes que ele estava fazendo isso é toda a situação a organização a operação no que ele estava agindo também não restou comprovado que ele fazia parte de qualquer organização criminosa como sendo primário sendo bons antecedentes ali preenchendo os requisitos do parágrafo 14 do artigo 31 por conta disso a defesa vem impugnada em relação ao crime de associação criminosa e vem como aplicação do tráfico privilegiado para a essa é a sustentação oral em relação a relação de Ivan Brito da defesa obrigado excelente relator estou me ouvindo obrigado de forma resumida o relatório eu voto e ultrapassam 70 laudas então vou fazer de uma forma bem resumida eu defiro o pleito da gratuidade da justiça gratuita aos apenas do Jorge da Veiga faço um resumo e passo a analisar algumas preliminares com relação a ausência das contrarrazões eu entendo que apresentadas as contrarrazões do parque julga-se prejudicado o pedido da defesa a defesa da pelante José Ronei da Silva as folhas 587 e 588 peticionou eu faço um resumo do pedido todavia perlustrando detidamente os autos constata-se que o Ministério Público de primeiro grau julgiu suas contrarrazões em relação ao apelante as folhas 417 e 427 dos autos assim entendo por prejudicado o pedido em análise razão pela qual rejeito a preliminar em questão devolvo a palavra ao presidente Eduardo Samuel estou de acordo senhor presidente com o eminente relator eu também acordo com o relator contra o prosseguir a excelência do direito obrigado presidente o direito de recorrer em liberdade em relação ao apelante Jorge da Veiga Birfield eu entendo que é desarrassoar conceder o direito de recorrer em liberdade faço todo um apanhado sobre o contexto do processo inclusive da decisão do juiz do origem quando da sua decisão as folhas 44 447 do processo em questão também transcrevo o trecho do édito condenatório também sobre o tema observe-se que o juiz acuou ao se convencer da existência dos motivos autorizadores da medida segregatória prevista nos artigos 312 e 313 homologou a prisão por agrante converteu em preventiva importante ressaltar ainda que o apelante e demais correus foram presos por ocasião de cumprimento de mandato de busca e apreensão e que de acordo com os depoimentos testemunhais estariam comercializando droga para menores naquela localidade bem ponderou o juízo de origem ao justificar que insta salientar que está ocorrendo neste pequeno município uma onda crescente de delitos contra a vida e contra o patrimônio e tráfico de drogas estando assim a sociedade está a exigir uma resposta firme das autoridades no tocante ao combate à violência ademais faço também uma menção à pena que foi condenado o réu em questão trago jurisprudência da câmara criminal o mero descontratamento da defesa com a manutenção de prisão não significa que a decisão do juízo foi desmotivada e sem respaldo de provas produzidas razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pelo recorrente Jorge da Veiga Birfield no caso em questão devolvo a palavra ao presidente está sem sem o áudio senhor presidente vamos ver se dá certo ok eu falava que está comigo né presidente sim senhor eu quero aproveitar para cumprimentar a advogada Liane pela sustentação feita desculpa por ranteiro feito mas eu também tenho o mesmo entendimento eminente relator eu indefiro o pleito para que eles recorrem liberdade da mesma linha do seu relator sigo o relator então o pleno não é rejeitado na minha sigo o desembargo do Elson uma palavra passo então com isso analisar o mérito processo em questão faço um resumo em que pretende a defesa e a absolvição dos apelantes entendo que os pedidos não merecem guarida faço uma transcrição do artigo 33 da lei que trata sobre a parte relacionada à lei entorpecente trago também um resumo sobre a materialidade que consta do processo também sobre as autorias tanto na fase inquisitorial quanto em juízo entendo que a tese absolutória no sentido que os apelantes não comercializavam drogas ilícitas não merecem prosperar o tráfico de drogas não exige como elemento subjetivo dolo específico de maneira que há simples fatos de guardar ter limpo e depósito transportar a substância ainda que para outro incide na praia prática do delito eu faço também um estudo sobre o contexto do que vem a ser o tráfico de droga e também das figuras que constam do artigo 33 trago jurisprudência sobre o tema entendimento jurisprudencial também sobre o caso e trago ainda para melhor a elucidação dos fatos e comprovação da autoria faz-se necessário transcrever os seguintes depoimentos aí eu faço transcrição de diversos depoimentos que eu vou poupá-los a leitura trechos desses depoimentos de Paulo André da Costa Araújo de Folhas 361 o policial civil Thiago de Vira Lima Folhas 361-362 o apelante Ivan Brito em juízo confessou os fatos o recorrente Jorge da Silva Birfield Ruga em juízo negou os fatos o apelante José Ronei também negou os fatos frisca as teses de negativa de autoria enquanto isoladas nos autos os recorrentes não torceram qualquer álibi para comprová-lo faço ainda transcrição do relatório da investigação as folhas 712 dos autos trechos desse relatório e entendo que a afinação entre as declarações dos policiais colídeas sobre o crime do contraditório com as demais provas coligidas aos autos estou claramente demonstrado e registrado na sentença guerreada formando um conjunto provatório harmônico apto a imputar aos apelantes a prática do crime trago a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema ou poupados da leitura também na nossa Câmara Criminal portanto diante das provas coletadas os autos restou constatada a prática de tráfico de drogas capitulado no artigo 33 com relação aos recorrentes José Ronei e Jorge da Silva não havendo se falar em absorção e a manutenção da condenação à medida que se impõe também com relação aos outros da associação para o tráfico de drogas em relação ao recorrente Jorge da Veiga Birfield e Ivan Brito de Souza eu também entendo incabível a absolução do crime de associação para o tráfico quando o conjunto fático probatório demonstra estabilidade e permanência na prática do direito eu faço todo um estudo sobre o artigo 35 da lei afeta ao caso em questão bem como transcrevo o trecho do relatório policial de folhas 712 faço ainda um razoado sobre ao contrário da versão dos apelantes as declarações das testemunhas e as circunstâncias em que a droga foi apreendida evidenciam que a substância destinava a mercancia que eles estavam associados para o tráfico e comercializavam entorpecentes faço uma abordagem trago o trecho do depoimento de Paulo André da Costa Araújo em juízo também com relação ao policial Tiago de Lira Lima faço também faço uma abordagem também sobre o depoimento do apelante Ivan Brito de Souza em juízo também mais uma vez faço menção ao relatório de investigação policial com efeito através dos depoimentos policiais posso perceber que os acusados se conheciam entre si relacionavam possuíam envolvimentos pretéritos com o comércio de entorpecentes pois já eram conhecidos pela polícia e foram vistas várias vezes juntos inclusive na residência do recorrente Ivan Brito de Souza conforme se observa o apelante Jorge da Veiga Mirfield vulgo gaúcho era o chefe da associação criminosa fazia a negociação da compra e venda era proprietário do veículo Toyota Redux e fazia as anotações com sua letra no caderno encontrado no momento do flagrante contendo diversas contabilidades possivelmente ou seja relacionadas ao tráfico de drogas conforme consta do relatório o recorrente Ivan Brito de Souza exercia a função de motorista e o apelante José Ronei da Silva o auxiliava no transporte e desembarco e entorpecentes trago o posicionamento superior ao Tribunal de Justiça sobre o tema trago também na Câmara Criminal sobre o tema afeto ao artigo 35 da legislação pertinente à matéria diante das provas que constam dos autos restou demonstrada a associação para o tráfico não havendo que se falar em absolução e tampouco em aplicação do princípio em dúvida para o réu com relação à redução da pena base os apelantes Ivan Brito e Jorge Veiga Birfield objetivam a redução da pena base ao mínimo legal por entender que a fundação é inerente ao tipo penal nesse caso eu entendo que a razão parcial lhes assiste isso já foi até pontuado pelo próprio Ministério Público durante a sua sustentação oral que é com o que tange a parte da culpabilidade eu faço toda uma abordagem sobre todos o que preceitua o artigo 59 cada uma daquelas etapas todas as análises são feitas da culpabilidade da personalidade com transcrição de trechos que eu vou poupar da leitura consequências do crime também eu faço toda uma abordagem trago lição doutrinária trago jurisprudência faço uma abordagem de transcrição inclusive do juiz justificou a situação em questão faço também uma abordagem sobre a preponderância do artigo 42 da lei 11.343 de 2006 que na fixação da pena base em crime de droga deve ser observada a preponderância do artigo 42 da lei faço transcrição de trechos de depoimentos trago também posicionamento da câmara criminal e também faço toda uma abordagem sobre a dosimetria da pena por quê? mesmo acolhendo essa parte da culpabilidade eu fiz toda uma dosimetria da pena sobre o tema a minha dosagem da pena daria até superior ao que foi fixado pelo juízo de origem e com isso como é um recurso da defesa mesmo provido em parte neste tópico com relação ao contexto mesmo utilizando o acréscimo de uma oitava para cada circunstância judicial desfavorável por entender que seja proporcional e adequada a reprovação do crime de acordo com o grau em que a conduta deletiva extrapola os limites já descritos faço toda uma abordagem sobre esse contexto mesmo assim ao final a minha pena ela ficou superior do juízo de origem como já disse como se trata recurso da defesa eu mantive o julgado do juiz de origem com relação a aplicação do parágrafo quarto do artigo 33 no patamar máximo em relação a todos os apelantes eu também tenho um estudo sobre isso no meu voto entendo sem razão esse pleito faço toda uma abordagem sobre o parágrafo o parágrafo quarto do artigo 33 transcrevo o trecho do que disse o apelante Ivan Brito de Souza em juízo transcrevo a justificativa do juízo de origem sobre a questão e faço uma abordagem que somente o preenchimento de todas as exigências previstas no artigo 33 parágrafo quarto da lei autoriza a imposição da redutora penal entendo sim bem justificado por parte do juízo sentenciante ao fundamentar que em virtude dos apelantes terem sido condenados pelos crimes de tráfico e associação também não fazem jus a redução pretendida a corte de cidadania já proferiu julgado sobre o tema nesse contexto traga por transcrição da lava do ministro Reinaldo Soares da Fonseca no AHC 701 589 faça a transcrição também da emenda do ministro João Otávio de Noronha também assim os apelantes não preenchem todas as exigências do citado dispositivo legal entendo porque não há que se falar na aplicabilidade do parágrafo 4º do artigo 33 na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em relação ao apelante Jorge da Veiga Birfield pena privativa de liberdade superior a 4 anos não pode ser substituída por restritiva de direitos artigo 44 inciso 3º do código penal faço toda uma abordagem sobre o tema e o que que resultou na dosimetria da pena com relação ao recorrente em questão faça a transcrição do artigo 44 inciso 1º também com efeito em virtude da gente ter sido condenada a pena privativa de liberdade superior a 4 anos não se pode a reprimenda ser substituída por restritiva de direitos trago jurisprudência da nossa Câmara Criminal também sobre a questão detração em relação ao apelante Jorge da Veiga Birfield o instituto da detração é de competência do juiz das execuções penais cabendo a ele aplicá-la no momento oportuno faça a transcrição do artigo 42 do código penal do artigo 66 inciso 3º letra C da execução penal trago lição doutrinária sobre o tema parte jurisprudencial da por de cidadania da nossa Câmara Criminal com isso o regime inicial fechado à medida que se impõe da bonificação de regime em relação aos apelantes Ivan Brito de Souza e Jorge da Veiga Birfield a fixação de regime de cumprimento de pena pressupõe a análise do quanto da reprimenda aplicada em conjunto com as circunstâncias judiciais em reincidência a intenção da defesa dos recorrentes é a mudança do regime inicial de cumprimento do fechado para o semiaberto faço toda uma abordagem sobre o artigo 33 do código penal assim sendo também faço uma abordagem do contexto da condenação do apelante Ivan Brito de Souza e também do recorrente Jorge da Veiga Birfield fiz ainda que todos façam também uma abordagem sobre o artigo 59 sobre a personalidade as consequências a quantidade e a natureza da droga prendida o que justifica mais uma vez a aplicação do regime fechado trago jurisprudência também sobre o tema que eu vou poupar da leitura desta feita nós temos o artigo 33 parágrafo 3º do código penal combinado com 44 da lei 11.343 artigo 42 mantém-se o regime inicial para cumprimento da pena no fechado da exclusão da ou redução da pena de multa em relação ao apelante Jorge da Veiga Birfield a multa integra a condenação não cabendo ao magistrado optar pela aplicabilidade devendo o quanto fixado guardar proporção com o parâmetro estabelecido para a pena privativa de liberdade eu faço toda uma abordagem sobre o tema entendo que razão não assiste ao recorrente no topo em questão faço também uma abordagem que o juízo de origem bem ponderou o julgamento da fixação da pena de multa entendo que ela está proporcional trago jurisprudência sobre o tema acabou poupado da leitura assim tem-se por impossível excluir o pagamento da pena pecuniária e tampouco diminuí-lo eis que guarda proporção com a pena privativa de liberdade ademais a falta de condições financeiras não exime o apelante do pagamento da pena de multa lembrando todavia que poderá eventualmente parcelá-la conforme disposto no artigo 50 do código penal perante o juízo da execução que fixará as condições de parcelamento de acordo com o artigo 169 da lei de execução penal entendo assim que não pode ser acolhida a súplica defensiva no caso em questão posto isso voto pelo desprovimento do apelo do recorrente José Rony da Silva e provimento parcial dos apelos dos recorrentes Ivan Brito de Souza e Jorge da Silva Bírfio para decotar o vetor judicial culpabilidade mas não tem reflexo no aspecto de de reduzir a pena fixo em favor da advogada Liane pela sua dedicação e empenho no processo em 20 URH as unidades referencial de honorários dos dispositivos legais apontados por pré-questionados as custas pelo apelante restando suspensa a exigibilidade do pagamento para aquele para aqueles que foi concedida a gratuidade da justiça é o voto de forma bem resumida presidente tentei ser o mais breve possível peço desculpa pela demora devolva assim a palavra a vossa excelência muito obrigado pela condição do voto pelos aspectos todos enfrentados as questões e também para a eminência a eminência advogada pelo trabalho e pela sustentação nesse momento porque pelo que eu vi aqui na consulta processual esse é o último processo que está sobre a relatoria do desembargador Elcio com isso ele formalmente encerra a sua participação na câmara criminal nesse período que foi um período muito rico um período que ele trouxe uma contribuição enorme para a câmara criminal para o juridicionário parabéns desembargador Elcio mas o tribunal colocou em boas mãos a corrigedoria e o mesmo o mesmo empenho o mesmo esforço o mesmo denodo demonstrado pela excelência aqui na câmara criminal também está sendo demonstrado na corrigedoria geral da justiça o seu a sua capacidade né todo esse seu empenho estão sendo utilizados no outro setor do tribunal que afinal de contas todos nós somos parceiros né nesse nesse constante caminhar de promover a justiça eu acompanho o voto do relator só quero um esclarecimento do seu voto porque como fica gravado tem referência a 20 unidades mas o devido a sustentação oral da patrona a sua dedicação é tudo então vai ser modificado né porque no voto está constando 10 sim 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 ok então acompanho o relator senhor pelo novo as saudações e essas questões todas colocadas dentro do desembargador Elcio na casa de relator sobre a permanência de 42 questão do os amitri a questão de oitavo o sexto tal do oitavo e a questão da detração todos os enfrentamentos e foi o motivo do encontro que nós fizemos iniciado a iniciativa da câmara quando você recebeu aquele curso do nosso doutor Daniel nosso magistrado servidor acho que a importância a questão da amitri é que eu antes de lançar meu voto também quero parabenizar você receber o trabalho na corredoria e a colaboração efetiva nessa câmara dando nova visão das coisas da abertura e essa gestão 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 cada vez mais dinâmica mais na corredoria nós sabemos os desafios que temos tanto no judicial como no ex-judicial e tudo mais então eu desejo com minha última participação aqui na câmara nessa proposição e peço lá na sua jornada continue assim e essa enfrentamento de todas as questões no voto eu também vejo que não distorno do voto de vossa excelência eu acompanho acompanho o eminente desembargador Samuel e desejo todo sucesso do mundo nesse enfrentamento e a sua presença na câmara criminal sempre é rosa importante e de aprendizado mas não nos abandone nos auxilios colaboram para constar a construção sempre de seu judiciário melhor muito obrigado e aproveito antes de dar um bom natal uma vossa excelência não encontrá-lo nesse meio virtual e até a próxima palavra então a vossa excelência se quiser eu que agradeço antes desembargador presidente de vossa excelência conceder a palavra ao desembargador Elcio gostaria de me manifestar pois não eu quero fazer coro as palavras de vossa excelência com relação ao nosso desembargador Elcio e ele demonstra com isso rapidez que foi porque Elcio eu ainda estou com vários vai demorar ainda para me sair da câmara civil e eu quero te dizer que parabenizar pela rapidez isso quer dizer que o juiz tem que andar na linha porque o corredor ele está sempre correndo com os processos então tem como não vai ter nenhum juiz dizendo assim ele cobra da gente mas não faz o Elcio não tem nenhum processo com o lapso temporal acabou todos os processos parabéns Elcio por isso e te desejo como todos nós desejamos tudo de bom lá na corredoria esse belíssimo trabalho que você está fazendo indo atrás de 0800 onde tem 0800 o Elcio está dentro tribunal que dá o 0800 ele está dentro e trazendo melhorias para o nosso tribunal para a corredoria do nosso tribunal de justiça então parabéns e o Danilo eu só cumprimentei presidente quando estava sem áudio aí agora como está no áudio oficial quero parabenizar o procurador Danilo é aquilo que chegou a vez como disse a desembargadora Eva há tempo para tudo e chegou agora o seu tempo de a frente do Ministério Público então desejo uma administração maravilhosa juntamente com com o nosso querido Álvaro que segundo consta como o desembargador Samuel falou vai ser aclamado porque foi o único que se inscreveu então que os senhores lá você Danilo e Al façam uma ótima gestão junto com todos os outros do colégio de todo o Ministério Público parabéns eu também parabéns o governador por ter escolhido o que mais foi votado que a classe queria vossa excelência então eu também parabéns o governador por esse por respeitar o que é o que a maioria decidiu no Ministério Público então é isso presidente muito obrigada Elcio feliz Natal para você para a Norma para a família para os meus amigos lá de de Cuiabá mando todos um beijo para eles tá no coração muito obrigada eu eu desimbaro Elcio me permite eu queria a doutora Aliane que deseja se manifestar eu quero parabenizar né doutor Elcio como todo mundo aqui já o fez pelo último né a qual eu fui agraciada de estar aqui sustentando desejo muita sorte sucesso na congidoria que venha melhorar nosso tribunal todas as felicitações de Natal ano novo e que a gente venha em 2022 livre de pandemia voltando as atividades presenciais e com muito acolher também parabenizo o doutor Danilo acompanhei a votação fiquei muito feliz pela escolha e admiro como profissional sempre coerente nas colocações somos da defesa mas também lutamos pela justiça e eu fiquei muito feliz pela escolha do nosso governante e desejar a todos aqui presente boas festas um bom recesso e que a gente volte em 2022 é com muito trabalho com muita modificação obrigada muito obrigado também sucesso com a senhora também eu quero agradecer pelas bondosas palavras do desembargador Pedro do desembargador Samuel da desembargadora Denise da doutora Leane e desejar um grande abraço a todos que estão nessa sala de reunião de julgamento dos processos todo o sucesso do mundo ao doutor Danilo é merecedor disso é um procurador que eu tive a oportunidade de trabalhar na primeira instância profissional dedicado sempre com esmero nós sabemos disso e o carinho e atenção para com as pessoas que ele sempre teve então Deus abençoe a ele nessa missão é uma missão que não é fácil nós sabemos disso mas Deus lhe dê todas as bênçãos necessárias para isso leva um grande abraço doutor Alvaro pessoa que também merece o posicionamento que ele vai ter na instituição do Ministério Público a partir do ano vindouro e aí depois a todos o ano o Gilberto o Maxwell o Jason o Ribamar a todos que estão nessa sala que está no meu raio de visão neste momento ao Vinícius um Natal repleto de felicidade que Deus ilumine a todos desembargadora Denise desembargador Pedro desembargador Samuel com isso eu vou saindo como diz eu vou saindo de cena e deixando os nossos desembargadores com todo o caminhamento do dia a dia na Câmara Criminal Deus abençoe a todos vocês e lhe dê muito saúde um abraço tudo bom embargador Pedro me permita deixar os cumprimentos ao desembargador Elson pelo seu trabalho embargador Elson mais uma vez gostaria de deixar registrado em nome do Ministério Público em meu nome em especial o excelente trabalho que a Vossa Excelência fez ao longo desse período em que trabalhou na Câmara Criminal sempre com os votos muito coerentes sensatos bem fundamentados em algumas oportunidades obviamente divergindo do Ministério Público mas isso faz parte da dialética processual em nome do Ministério Público que a defesa certamente compreendem o grande papel que o judiciário desempenha na realização da justiça e Vossa Excelência é um exemplo de desembargador assim como os demais integrantes dessa colheia da Câmara Criminal na realização da justiça e sobretudo aqui na nossa sociedade acriana tenho certeza que o senhor vai desempenhar com igual galhardia o papel de corregedor que já está desempenhando durante toda essa missão o seu mandato como corregedor a gerar como sempre como um juiz sensato um homem responsável pelo cumprimento do dever então fica aqui o meu agradecimento em nome do Ministério Público eu desejo que Vossa Excelência cumpra essa função de com a mesma nobreza como sempre realizou todas as atividades em sua vida eu deixo também as minhas petistações a Vossa Excelência e os demais integrantes da Câmara eu agradeço também as palavras carinhosas a mim proferidas pelas embarradoras de lista pelo embarrador Pedro pelo embarrador Samuel pela doutora Aline pelos demais advogados que são os amigos de tribuna então fica aqui o meu agradecimento e a minha disposição de realizar sempre o diálogo com o judiciário e com a advocacia então muito obrigado pela oportunidade pela alegria de fazer parte também dessa Câmara Criminal já há alguns anos e pelo trabalho pelo convívio sempre armônico pela minha parte a cooperação ou colaboração junto com os advogados na realização da justiça que em última instância é sempre entregue pelo juiz que são os embargadores dessa Câmara Criminal Desejo de muito sucesso ao desembargador Elsa na comissão com o concededor e minhas felicitações e agradecimentos a todos os integrantes da Câmara Criminal e ao Poder Judiciário bem como aos advogados da justiça muito obrigado muito obrigado um abraço muito obrigado sucesso senhores obrigado então doutor Riva Marcio bem-vindo os demais advogados presos nessa sentada senhores desembargadores eu estou com problema de acesso remoto queria que a desembargadora Denise também esteja eu não consegui examinar os processos eu não tenho acesso a dois de segunda-feira então consulto a vossas excelências e ao procurador também para nós adiarmos essa sessão de hoje e no próximo eu também estarei presente estou fora do estado na questão de saúde do meu neto que é Pedro Neto mas está tudo encaminhado já graças a Deus eu vou retornar hoje ou amanhã até sábado estarei aí se Deus quiser então consulto a vossa excelência e ao doutor Vinícius que está substituindo o Eduardo e a compreensão dos advogados para nós adiarmos essa sessão e aí nós encerraremos o ano no próximo dia 16 é assim que é 16 e é quinta-feira eu ouço a senhora teve dificuldades em barulha Denise também de acesso remoto não desembargador não tive problemas não está tudo ok comigo eu não tenho dificuldade meus assessores também em RioBanco tiveram dificuldades de acesso remoto eu não estou no estado meus colegas próprios em RioBanco são de dificuldade não sei se retornou já o processo eu não mas eu não tenho problema nenhum desembargador de nós suspendermos e retornarmos no dia 16 senhor presidente eu de igual forma não tenho nenhuma oposição eu sou testemunha que desde ontem a excelência está em contato comigo e falando dessa dificuldade que na verdade foi uma dificuldade parece que para todos quem usa VPN agora eu estava estava verificando aqui no grupo o juiz auxiliar dizendo que houve uma acho que uma algum problema numa das portas de entrada e isso fez com que nós tivéssemos uma queda na VPN quem está com acesso remoto não está não está conseguindo não tenho nenhuma oposição a que se transforme desembargador só um minutinho essa VPN não é só ontem não a vida inteira eu tenho problema com essa VPN todo tempo caindo essa VPN exatamente exatamente por isso desembargadora Denise que desde o início da pandemia que eu optei meu pessoal meus assessores minha equipe toda foi para casa mas eu optei em vir para o tribunal que a internet lá onde eu moro é muito ruim a VPN ontem à noite eu tentei trabalhar ela caiu umas 5 ou 6 vezes aí eu desisti tem que desistir só 10% da VPN e eu não tenho acesso eu não tenho nenhuma oposição não senhor presidente procurador Danilo sem nenhuma oposição excelência é um motivo muito justificado pois não vamos ouvir os seus advogados se me permitam estão presentes o doutor Gilberto que está desde o início conosco eu saúdo eu saudei o doutor do Amar se manifestar e assim considero a palavra com paciência vossas excelências antes de encerrarmos doutor Gilberto senhor posição alguma excelência sem problemas problemas técnicos que são comuns eu tenho uma oposição a fazer só gostaria aqui também de externar meus cumprimentos a pessoa do doutor Danilo pela eleição ao cargo do procurador geral de justiça tenho a felicidade de acompanhar profissionalmente desde o início da minha carreira lá na UFAC tive o doutor Danilo também como professor de processo penal posteriormente trabalhamos juntos por alguns anos na terceira vara criminal e aqui hoje ainda trabalhamos juntos aqui na na câmara criminal e só gostaria de ressaltar que sempre eu tive como um profissional de excelência pessoa pela qual eu tenho extrema admiração não só pelo conhecimento jurídico mas também pelos posicionamentos aqui externados nessa vida tão profícua profissional e aí só de desejo as bênçãos divinas e um extremo sucesso nessa função que vai exercer no ano de 2022 os anos seguintes parabéns e sucesso doutor Danilo muito obrigado doutor Ribeiro muito obrigado doutor Ribeiro excelência quero agradecer vossa excelência doutros desembargadores doutro procurador de igual modo a todos que me antecederam excelência diante do motivo justificado não vejo nenhum óbvio para que seja adiado a sessão muito embora tenha dois habeas corpus para ser julgado então desses habeas corpus desses pacientes eu não vejo nenhuma objeção excelência de igual modo parabenizo doutor Danilo Luvisaro pela ascensão ao cargo do VGJ que Deus lhe abençoe e dê a sabedoria necessária para conduzir aquela briosa importante instituição que é o Ministério Público do Estado do Acre defensor da sociedade que Deus lhe abençoe muito obrigado a todos bom retorno do desembargador Pedro do doutor Danilo e do desembargador Samuel a todos meus pares um abraço Deus abençoe doutor Pacell saléu 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 cumprimentando a todos os nobres desembargadores presentes nessa sala virtual os cumprimentos a quem eu estendo também ao doutor Danilo Luvisaro já o cumprimentando parabenizando pela eleição e pela nomeação ao cargo do PGJ que Deus lhe acompanhe e lhe ilumine nessa sua jornada e também meus cumprimentos aos nobres colegas advogados ao Vinícius que tanto nos ajuda nessa missão de adentrarmos e nos mantermos firmes aqui nessas salas de audiências virtuais e também excelência não vejo qualquer óbvio a remarcação desta sessão da Câmara Criminal muito obrigado então eu agradeço a presença de todos e agradeço ao doutor Vinícius pela a doutora Aliane se manifestar quanto adiamento já se manifestou você desejando quanto adiamento acho que não a doutora Aliane se manifestou quanto adiamento tem uma discussão excelência mais alguém mais algum presente advogado que eu não visualizo doutor Jason tem Jason e Lucineide não sei se Lucineide é advogado vocês estão presentes deixa eu manifestar doutor Jason bom dia doutores cumprimento a todos parabenista também doutor Anil Lovisar pela ascensão ao cargo de procurador geral todo mundo aqui sabe a sua competência o conhecimento que tem e tenho certeza que vai fazer um bom trabalho quanto adiamento também e ante a justificativa não tem nenhum obstante da nossa parte não muito obrigado mais algum advogado presente não havendo outras manifestações me cabe agradecer a compreensão e a paciência de vossas excelências desejo então um bom dia de descanso e um bom final de semana e a doutora Denise obrigado pela compreensão os embarcadores e os embarcadores e os embarcadores e os embarcadores e os senhores todos o senhor procurador e o só quero dizer doutor Danilo que a gestão ela é bem diferente a vossa excelência vai ter o desafio do gestor e terá a minha palavra sempre de apoio se precisar lógico seja o conhecimento a capacidade e a gestão é outra situação né e convivência e desejo sucesso na empreitada agradeço aos advogados pela compreensão e pela pelo motivo que já justifiquei e declaro encerrada a presença de sessão convocando essa para o próximo dia 16 no ar regimental e se é possível nós faremos presencialmente pois não diz o embarcador senhor presidente eu não sei com relação ao desembarco eu tenho como acompanhar porque o sistema me permite eu não sei com relação ao procurador Danilo lá tem uma uma escala dos procuradores que participaram das sessões não sei se sua excelência está escalada para a próxima semana porque caso contrário seria talvez não estou na próxima semana deve ter um procurador já na escala e a sua posse será sua posse será quando 24 de janeiro então senhor presidente também está sendo marcada uma sessão do procurador Danilo aqui na Câmara Criminal eu gostaria de externar doutor Danilo os nossos agradecimentos pela forma como vossa excelência atuou na Câmara Criminal durante esses anos é um exemplo um exemplo de atuação de membro do Ministério Público a contribuição trazida vossa excelência aqui aos nossos julgamentos é enorme eu costumo dizer que os pareceres do procurador Danilo são verdadeiras aulas a contribuição é enorme para que nós possamos fazer julgamentos justos porque ele assume aquele papel realmente ele e outros membros do Ministério Público de promotores de justiça e não promotores públicos e foi uma convivência muito tranquila uma convivência muito harmônica uma convivência de muito respeito e nós vamos realmente sentir a sua falta doutor Danilo mas o Ministério Público é bem ali já dizia o Fernão Capelo Gaivota que longe é um lugar que não existe nada impede que nós aqui cruzemos a cidade de vez em quando possamos trocar ideias sobre os vários assuntos entre eles sobre a área criminal sucesso tenho certeza que a excelência desempenhará um papel importantíssimo na chefia da instituição e quem sabe nós possamos nos encontrar em outros momentos novamente aqui na Câmara Criminal êxito para a vossa excelência feliz Natal próspero ano novo para a vossa excelência para a sua família e seu presidente não deixando de registrar que ontem foi o dia da justiça nós tivemos um encontro sentimos a sua falta sentimos a falta da desembargadora Denise que nós fomos lá no Palácio da Justiça o hasteamento da bandeira a presidente assinou um edital que convoca os interessados a escreverem casos casos sobre a justiça sei que vossa excelência eu tenho alguns que tenho a intenção de contá-los mas deixar registrado isso e os agradecimentos aos magistrados aos servidores e aos integrantes do sistema de justiça que justiça não se faz sozinho e um bom dia a todos desembargador presidente agora com essa o desembargador Samuel falando que é a última que é a última só estou dando notícia ruim não 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 mas que é a última sessão do Danilo então eu queria desejar Danilo um feliz Natal um feliz ano novo você foi muito importante né na Câmara Criminal também trabalhamos juntos na segunda vara criminal e tudo e é isso feliz Natal feliz ano novo sucesso se Deus quiser eu gostaria de gostaria imensamente de estar presente na sua posse no dia 24 de janeiro para lhe prestigiar e é isso feliz Natal feliz ano novo tudo de bom para você para sua esposa sua família todo mundo tá bom muito obrigada eu ainda quero uma palavrinha então também quero paralisar todos os participantes do sistema de justiça especialmente desembargadores e só dizer desembargador como presídio da comissão de memória e comissão de documentação no tribunal que eu fiz questão esse digital saiu dessa comissão trabalho nosso desembargador Isaui Ana e todos os que é verdade é verdade é um trabalho da comissão é partiu da comissão eu fiz questão de sair mas impossibilitado por umas questões superiores que é saúde então quero fazer o dia da justiça essa edital eu tenho algumas historinhas também que eu tenho de publicar e é importante como diz o gaúcho as relembranças o que não é lembrança a relembrança é escrever essas questões que mexem no coração e desejo então ao autor Danilo que também convivemos em tantos debates tantos trabalhos e também na Universidade Federal do Acre quando eu permaneci 30 anos e Vossa Excelência ainda está lá nas nossas lições e sua sabedoria desejo então sucesso nessa nova nesse novo desafio e não é é um desafio que Vossa Excelência vai ter todo o apoio dos seus colegas e das instituições estou gaguejando já e desejo então a todos um sucesso obrigado pela oportunidade pela compreensão e declaro encerrada então a presenciação mas ainda concedo a palavra por tréplica a terceira tréplica eminente desembargadora Danilo o procurador Danilo vai ser desembargador ainda Danilo para então para fechar para fechar depois a palavra está encerrada realmente eu serei breve é só reiterar os agradecimentos eu realmente será minha última sessão na Câmara Criminal foi um período muito proveitoso para mim como foi dito sempre um convívio harmônico com Vossas Excelências os embargadores que compõem essa colheia da Câmara Criminal e com os ilustres advogados saio com o coração apertado certamente porque me sinto muito como se poderia dizer no Ministério Público chão de fábrica né que é aquela essência mesmo do promotor de justiça daquele que está sempre trabalhando ali no processo né e agora iria assumir uma função administrativa Vossas Excelências como já foi destacado fizeram parte da minha vida profissional né e conhecem a minha trajetória muitos advogados também né acompanharam a minha vida profissional o Dr. Gilberto deu seu próprio testemunho aí né desde a faculdade longos anos que passamos lá na terceira vara criminal também então fica aqui o meu agradecimento né um desejo de um feliz Natal um feliz ano novo para a família de vossas excelências agradecimento as palavras carinhosas que foram proferidas ao meu respeito pelos eminentes desembargadores pelos eminentes advogados e deixo aqui um grande abraço virtual a todos vocês desejando tudo de bom que possa vir aí no próximo ano né e no desfecho desse ano né de 2021 muito obrigado aí pela oportunidade um grande abraço a todos vocês amém está encerrado bom dia a todos só uma dúvida pois não pois não é porque V. Exª Salve Melhor Juízo falou que a próxima sessão será presencial eu não entendi eu espero que o ano que vem seja presencial esperar esperar desubador Deniz desubador Deniz desubador Pedro que o procurador Danilo né nos dê a honra de comparecer às sessões do pleno né Deus uma vez verdade pelo menos uma vezinha ou outra né Samuel é de vez em quando porque nem sempre será possível tchau tchau um abraço tchau tchau tchau